Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, hoje é dia de comentar sobre mais uma história, e na verdade um acontecimento, que diga-se de passagem foi extremamente perigoso e que comprometeu a vida de muitas pessoas, e especificamente mulheres. Então pera lá que eu já vou te contar como tudo isso iniciou de fato. Mas antes eu queria comentar sobre a saga The Sims, que talvez não possa fazer muito sentido pra relação ao título do vídeo, porém você já vai entender o porquê. Sendo assim, o The Sims nos dá uma proporção de coisas que podemos fazer nele. Com isso nos vem a ideia que o jogo em si é bem completo. Então talvez quando você experimenta o jogo pela primeira vez, na maioria das vezes você começa jogando o jogo sem expansão nenhuma, até porque as expansões são conteúdos adicionais, nesses no qual praticamente todos os jogos que você inicia, você pretende jogar o primeiro jogo base, que contém suas histórias, ou até mesmo tentar platinar um jogo, que seria fazer 100% dele. Então só depois disso, você de fato resolve apelar pras DLCs, ou conteúdos adicionais, que geralmente essas adições podem nos proporcionar algumas horas a mais na nossa jogatina. Então com todos esses acontecimentos, a gente também pode relacionar o The Sims, já que o jogo em si nos proporciona uma imensidade de coisas que podemos fazer. Mas conforme vamos avançando o progresso, e conhecendo todos os objetos decorativos que podemos usar em nossos jogos, começa uma onda de loucura, sendo que meio que uma crise existencial, já que você pensa, beleza, eu já joguei tudo que podia me proporcionar, e agora, o que eu faço? Então é aí que começa a ideia das expansões, que ao meu ver, pode ser algo meio roubado por parte de uma empresa adicionar várias ao mesmo jogo, porém a quantidade de lucro pra eles é absurda. Então é por isso que até hoje essa tática é usada em praticamente todos os jogos, porque é meio que você dar um doce a uma criança, deixar ele comer até metade, e depois tirar da mão dele. Obviamente ele vai querer mais, então funciona mais ou menos assim. Mas, tem um certo problema em tudo isso, porque indo para os países de fora, talvez as coisas não sejam tão absurdas em relação a valores, porém, infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil, não dá pra dizer o mesmo, já que o poder de compra que o nosso dinheiro tem, tá cada vez mais desvalorizado, sempre me trazendo a recordação de quando o dólar era 2 reais, e você podia exportar as coisas sem medo, porque o valor não era tão absurdo, ou até mesmo pessoas que viajavam pro Paraguai pra comprar coisas com um preço melhor, hoje em dia, infelizmente isso não compensa mais, porque o preço acaba saindo pelo mesmo valor comprado aqui, fora que aqui geralmente temos os esquemas de contrato de garantia e tudo mais. Então lá fora, essa ideia de compra de expansões, às vezes não chega a ser tão absurdo, porque realmente é um preço de um salgado pra eles. Então o que acontece aqui? Todos os impostos absurdos e o poder de compra totalmente complicado? Pois bem, devido a todo esse problema, o recurso que o brasileiro costuma tomar mediante essas situações, é recorrer à pirataria, que diga-se por sinal, é considerado crime. Também me trazendo outra memória, de quando você locava um filme na locadora e tinha aqueles anúncios totalmente bizarros contra a pirataria. Só que mesmo sendo pirataria, algo criminoso, por que as pessoas ainda continuam utilizando dela e saem impunes? Então novamente, a gente pode ligar isso com o poder de compra, já que, como todo mundo tá no mesmo barco, a maioria dos brasileiros de fato recorre a baixar as coisas e consumir conteúdo dos piratas. Então sendo a grande maioria, seria meio que impossível realizar o controle de todas as pessoas ao mesmo tempo. Afinal, creio que temos problemas muito mais relevantes que o recurso de baixar coisas aqui no país. Disso você pode ter certeza. Então não é à toa que lá fora as coisas são muito mais rígidas, onde geralmente a fiscalização em alguns países é realmente dura. E é bem possível que você esteja de boa na sua cama consumindo pirataria, e a FBI pode simplesmente bater na sua porta. Algo bem maluco. Mas eu acredito que se as coisas não fossem tão difíceis por aqui, esse número ia reduzir muito. Porque eu creio que a maioria não usa isso por maldade. Mas é porque, infelizmente, é a única forma que é possível obter acesso a todas as coisas boas, ou até mesmo programas que permitem a realização de tarefas. E por meio da pirataria, temos muitos que acabam forçando a adquirir ela. Porém, infelizmente tem algumas pessoas que são má-intencionadas, e procuram utilizar formas pra prejudicar essa pessoa que tá precisando de algo, e entrar no computador delas, e utilizar recursos pra roubar dados bancários, ou até mesmo coisas comprometedoras. E isso aconteceu com The Sims. Mas antes de comentar sobre o ocorrido, eu queria comentar sobre esse vírus, já que temos muitos vírus que são conhecidos por fazer isso. Mas eu vou citar dois deles. Então bora lá. Opa, e aí? Então, eu criei um outro canal, um canal secundário, eu vou deixar aí na descrição. Esse é um canal onde eu vou fazer várias curiosidades e coisas diferentes. Então dá uma forcinha, por favor, me ajuda a chegar a mil inscritos nesse canal, que quando chegar a mil inscritos eu vou postar um vídeo, que já tá pronto, inclusive deu bastante trabalho pra fazer, ficou bem legal. Então dá uma forcinha aí, por favor, eu tô tentando trazer pra vocês todo dia um conteúdo diferenciado pra entreter, pelo menos eu tento, né? Então me ajuda a chegar a mil inscritos, o canal vai ter na descrição. Valeu! Lembrando que o canal vai ser de curiosidades e de outros jogos, tá? Então vai ser igual eu faço aqui, só que outros jogos. Então é isso. Fui! O primeiro da lista é o Trojan, que talvez pra você que conhece um pouco mais de computadores, já está familiarizado com ele. O até mesmo já pegou um em seu computador. Mas além de Trojan, ele também pode ser conhecido como Cavalo de Troia, que é o Malware, que em uma definição rápida do que é Malware, seriam programas ou arquivos mal intencionados, realmente com a ideia de prejudicar o seu computador pelo mínimo que seja. Então um Trojan executa ações em um computador, criando uma porta pra uma possível invasão sem a sua autorização. Trata-se de um programa que tem um pacote de vírus, e na maioria das vezes é utilizado pra conseguir informações de outro computador, e executar operação indevidas em diversos dispositivos. Essas instruções são pré-programadas pelos criminosos, e depois enviadas como vírus para as vítimas. E ele tem esse nome porque basicamente o Trojan age como a história do Cavalo de Troia, por isso a comparação. Sendo que as vítimas, na grande maioria das vezes, continuam realizando suas atividades e procedimentos normalmente, sem que sintam uma mínima diferença no desempenho do seu computador, mesmo com a ação do vírus. Então mensagens de e-mail, arquivos de texto, anexos, programas duvidosos, sites maliciosos, e outros documentos costumam ser os principais que espalham Trojãs na internet. E também, eles estão escondidos em muitos programas que são oferecidos como benefício para os usuários, levando-os, enganosamente, a baixar arquivos maliciosos. E o segundo seria basicamente um Trojan também, só que ele é bem mais poderoso e realmente tem o foco de roubar dados bancários, ou coisas mais comprometedoras. Porém, infelizmente são os mais comuns, que são os Kloggers. Mas também temos os Backdoors, onde o primeiro é utilizado geralmente para roubar senhas, enquanto o segundo são arquivos destinados para aberturas de portas para invasão. Eles são autônomos e conseguem executar suas funções sem a necessidade de infectar outro programa. E para que a vítima evite deletá-los, esse vírus geralmente se instala em arquivos que, quando apagados, geram perda de dados. E um dos Trojãs mais avançados e poderosos, e bem conhecido na comunidade de segurança de informação, é o Zeus, também conhecido como Zebot. E esse vírus conta com diversas funções e possui um código atualizado vendido por Crackers, que o deixa ainda mais poderoso. Então beleza, agora que eu já dei uma mini aula sobre vírus, finalmente você já consegue entender o que de fato aconteceu com as mulheres que em uma época atrás tinham o The Sims 2 em seu PC, e acabaram se dando mal, ou se comprometendo com algumas coisas. Já que basicamente, como eu falei no início do vídeo, infelizmente com as dificuldades que possuímos devido aos impostos e tudo mais, a maioria das pessoas baixam o The Sims de forma pirateada, junto com todas as expansões, ou tudo que o jogo tem direito. E ao me referir em se comprometer, na época de fato, e na verdade até hoje, a grande parte da comunidade do The Sims são mulheres. Temos várias reportagens e estudos que comprovam isso. Então era uma mina para os hackers se aproveitarem dessa situação e criar vantagem. Já que, foi disponibilizado uma versão do The Sims para ser baixada. E isso foi após o seu lançamento do jogo, o que obviamente brilhou o olho de muita gente, inclusive brasileiros. Tipo, poxa, poder baixar o game completo e ainda com todas as atualizações? Só bora, né? Só que o único problema é que esse link de torrent estava infectado, porém estava bem imperceptível de descobrir isso. Tanto que muita gente baixou, jogou o game sem saber que o computador já estava infectado. E em relação às pessoas que ficaram desesperadas, é porque algumas tinham fotos comprometedoras, ou até mesmo senhas de cartões de banco. Então você já deve ter imaginado o que aconteceu, né? Muitas pessoas tiveram fotos vazadas, ou tiveram que correr contra o tempo para bloquear suas contas no banco para que ninguém pudesse invadir ou algo do tipo. Obviamente, né? Que dentro de todas essas pessoas, algumas delas infelizmente saíram do prejuízo. Como as das fotos que eu falei, ou até o acesso às contas de banco. E os homens também não ficaram fora dessa. Mas foi em relação às senhas e acesso às redes sociais mesmo. Mas a lição que a gente pode tirar disso, é ficar sempre atento sobre o que foi baixado durante o nosso dia a dia. Tomar muito cuidado com esse tipo de arquivo, ou coisas que são muito fora da realidade. Como um jogo, né? Recém ter lançado e você já baixar acreditando que vai poder jogar ele um dia após o lançamento. Porque senão, a próxima vítima pode ser a gente. E bom, pessoal. Já sabiam desse surto coletivo de alguns anos atrás? Deixem aí nos comentários. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E não esqueça de deixar o like caso tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. E tchau, tchau. Obrigado.